O que é que você vai estar procurando, mano? Bom, agora nós vamos apresentar Restaque, que leva comigo. Bom, agora nós vamos apresentar Restaque, que leva comigo. E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá, Aonde quer que eu vá, Te levo comigo. O que é que eu não consigo explicar? O que é que eu não consigo explicar? Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Já soube em seu lugar de seguir Quero ver os olhos ao te ser O que é que eu não consigo explicar? O que é que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Que eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar